Arranca hoje na praia o primeiro Fórum Nacional dos Direitos Humanos, sob o lema Efetivar Direitos e Combater as Desigualdades para Cumprir a Agenda 2030. Trata-se de uma iniciativa do Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação e a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. A iniciativa que conta com o alto patrocínio do Presidente da República e do Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação, realiza-se em parceria com a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. De acordo com uma nota de imprensa da Presidência da República, o chefe de Estado, José Maria Neves, participa no painel inicial sob o tema Diálogo de Alto Nível, Agenda 2030 e os Direitos Humanos. Direitos Humanos e Segurança Pública, Direitos Humanos e Responsabilidade da Família, Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Educação e Cultura em Direitos Humanos são algum dos seis painéis que constituem este Fórum Nacional. A organização pretende fazer deste Fórum um espaço de partilha e de promoção dos direitos humanos enquanto instrumento para a efetivação de uma sociedade mais justa e solidária, visando articular e mobilizar a sociedade cabo-verdiana na promoção e fiscalização das convenções internacionais e regionais e os respectivos protocolos em que Cabo Verde está vinculado. O evento está projetado para despertar a consciência nacional sobre os deveres inerentes aos direitos humanos, estabelecer uma estratégia de comunicação para a mudança de comportamento relativamente à violação e o respeito pelos direitos humanos, promover uma cultura de cumprimento, proteção e promoção dos direitos humanos, chamar a atenção sobre desafios da globalização, as suas implicações nos direitos fundamentais dos cidadãos no contexto de Cabo Verde.